Música Não vim aqui pra lhe pedir perdão Tomei dizer de quem foi a razão Vim confessar o meu amor E seja como for, estou na solidão Você decide como bem quiser Você é livre para me dizer Que já não quer continuar Eu sei que vou chorar Mas tenho que aceitar Porque a solidão mora comigo Já fez abrigo no meu coração Porque a solidão mora comigo Já fez abrigo no meu coração Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar